Pessoas, você está vendo que tem um cachorro ali? Ele está... Está vendo aqui? Então, a sugestão é nunca leve o seu cachorro dessa forma lá. Ele está preso à coleira, está preso na porta. Desconfortável, porque pode dar vontade de fazer o número 1, o número 2. E vai fazer no estofado do seu carro. Além disso, tem a parte de conforto, porque se ele estiver numa caixinha de transporte, ele vai poder estar estável, não vai estar mexendo. Fui.